Aleluia! Viva o meu corpo e conheço! Viva o meu corpo e conheço! Espero que me conheço! Música 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 A ten que filhar é o seu evelas de conhecimento, que tem que tocar em uma ilha de uma pessoa, Música 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 Só me deixa Trがとうoureira Amém. 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 Ebenesa, vamos te ver, tu sim éstica, Como se adotar, o vosso Jesus, Ebenesa, vamos te ver, tu sim éstica, 1, 2, 1, 2, 3, 4, Ebenesa, vamos te ver, tu sim éstica, Ebenesa, vamos te ver, tu sim éstica, Ebenesa, vamos te ver, tu sim éstica, 1, 2, 3, 4, Aleluia! 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 Abre, 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 a Oh, Ebenezer Oh, Ebenezer Oh, Ebenezer Oh, Ebenezer Oh, Ebenezer Oh, Ebenezer Oh, se amor vai ser assim Você adorou Vosso, Gesso Oh,IT O G Tennessee É tubar EAT Oh, Abenezer Oh, Ebenezer Oh, Ebenezer Oh, Ebenezer Emaneza Emaneza Como se o evangelha Tu se defina O seu nome é Jesus E a voz na voz O seu nome é Jesus Emaneza Emaneza Como se o evangelha Tu se defina O seu nome é Jesus Emaneza 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 Emaneza